Eu quero que você me diga onde fica a Oralmed. Os cinco primeiros que ligarem e acertarem vão ganhar um bonezinho, tá certo? Beleza, já ganhou o linha número dois. Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Quem fala? Opa, sou o Eduardo. Quem? Eduardo. Não vou, Eduardo. Tu fala de onde, Eduardo? Bairro de peixe. Ipeixe. Onde é que fica a Oralmed, Eduardo? Na casa do caralho. Rapaz, desse de ser safado, fela da mãe. Na casa de caralho mora tua mãe, fresco, safado, idiota, imbecil, corno de biqueira. Vai trabalhar, vagabundo. Tanta gente querendo ganhar um boné. Idiota, imbecil.